Tá, ó, essa que eu vou mostrar agora é a lace Penelope A Penelope, ela é uma lace front, gente, essa cor dela é lindíssima, tá vendo? Lembrando que não tem outras cores, tá? Só na cor que eu tô mostrando Cada modelo tem um detalhe, né? Tem as suas características e não tem outra Não tem igual, sendo de outra cor ou outro comprimento, todas são iguais, tá? Essa que eu vou mostrar agora é a Penelope É uma lace front, simula os fios saindo do couro cabeludo em toda a parte da frente Também tem alça de regulagem, tem alça de regulagem extra Acabamento de lace na nuca, tá? Vocês viram? Vou mostrar aqui novamente Ela tem uma tela bem grandona, tá vendo? Pra você fazer repartição pra todos os lados Olha que linda E outra coisa, meninas Assim, da forma que eu tô mostrando pra vocês, tá na forma natural Ou seja, ela nunca foi molhada Nunca foi penteada A gente não passou creme, não finalizou, tá? O cabelo tá normal Mas pra você que gosta de volume Também tem como deixar a Penelope mais volumosa, tá? Você pode depois dar o volume pro cabelo E pra você que gosta dela mais sequinha É só você finalizar e deixar ela mais pra baixo, né? Menos volumosa Então, quando você receber, você vai dar o seu toque, tá? Ó, lace front, repartição livre pra todos os lados Com a tela enorme Então você consegue jogar pro lado que você quiser Tá? Dá pra você prender o cabelo Fazer rabo de cavalo Não precisa necessariamente usar colada Dá pra você usar sem colar também, sem problema nenhum Só usando os pentinhos e alça de regulagem que ela vem Olha que lindo esse cabelo, meninas É um cabelão, tá? Lembrando que o cabelo cacheado Ele é medido esticado, tá? Então, ó Tem mais ou menos 65cm de comprimento, tá? Livre pra jogar pra todos os lados Qual que é o valor? R$3.500 Penelope, R$3.500 Tá? Lembrando que a live de hoje é só cabelo humano, tá, meninas?